Fala queridos homens, tudo bem com vocês? E hoje é mais um vídeo de lentes de contato Dessa vez eu trago a Magic Top Intense na cor turquesa E é claro que eu quero saber a sua opinião após o nosso clipezinho E você pode escolher qual é a próxima cor dessa linha que você quer que eu traga É só você no meu Instagram, tem uma foto lá que eu estou perguntando qual que é a cor Escreve lá e assim como eu for ganhando as lentes eu vou trazendo, beleza? E vamos agora ao clipezinho Não, mas antes, se você é novo no canal, está chegando agora Prazer, eu sou o Raul Gardozki, se inscreve no canal Aproveita o seu nome e se inscreve E também deixa o seu like, porque eu sei que a minha queridona Já deixa o like bem no início E antes de ir para o clipezinho, se você quiser comprar essa lente Ou qualquer outra marca brasileira Está aqui na descrição o link da nossa loja parceira Que tem um super desconto É só utilizar o cupom Rafa Bartoski E faça a sua festa Agora sim, vamos para o clipezinho So you don't know what you're doing And the walls are closing in Just remember where we're going And remember where we've been We can't breathe underwater Nothing can hurt us anymore And as long as we're together It doesn't matter where we are It doesn't matter where we are But I will live it all since time And as long as we're going to be 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 E aí, o que você achou dessa lente? Quero saber a sua opinião, escreve aqui nos comentários e não esqueça, escreve no meu Instagram lá quais são as próximas que vocês querem que eu traga. Lembrando que assim que acabar essas, vai ter as da Lunari. Também você pode escolher qual é a ordem de cor que você quer que eu traga, beleza? É isso aí então, vou ficando por aqui e vocês, fique com Deus, se inscreve no canal, abraço pra todos e tchau!